Olá, meu nome é Thiago Marconato e hoje eu queria contar um pouquinho pra vocês sobre um artigo que eu escrevi chamado Aplicações do livro Piano Pérolas, Quem Brinca Já Chegou, na Iniciação ao Piano Popular. É um artigo que eu escrevi para o 5º Encontro Internacional sobre Pedagogia do Piano, que aconteceu em Florianópolis em 2019. Nesse artigo eu falo um pouquinho sobre esse livro aqui, Piano Pérolas, Quem Brinca Já Chegou. Foi publicado em 2019 pela Carla Reis e Liliana Botelli, duas mega pianistas, professoras de piano. E a própria Capri já conta um pouquinho pra gente sobre o que se trata o livro. São 18 peças para iniciantes de piano, ou seja, são 18 peças, tanto em piano solo, quanto para piano em duo, o aluno e o professor, para iniciação ao instrumento. É um repertório por imitação. Essa metodologia parte do princípio que o aluno não precisa necessariamente ter domínio de leitura de partitura para que ele possa se desenvolver e fazer música ao piano. De forma que o prazer por fazer música, por tocar piano, esteja presente desde as primeiras aulas e não esteja condicionado à capacidade que o aluno tenha de decodificar uma partitura. As autoras consideram que ler partitura é uma das habilidades que o iniciação de piano precisa desenvolver, junto com o domínio da topografia do teclado, aquisição da técnica básica, memória, criatividade, exploração sonora, percepção da dimensão estética das músicas e a compreensão da linguagem musical. E aí, já que a partitura não é mais a principal fonte que o aluno tem para tocar, a execução, a performance do professor é primordial para que o aluno compreenda não só as notas, a altura, a duração que ele tem que tocar, mas também toda a expressividade do gestual que ele precisa para o repertório. É nesse sentido que acontece o ensino por imitação, ou seja, essa imitação que acontece por diversas vias. As vias visual, auditiva, sinestésica, o gesto pianístico. E por isso é necessário que o professor domine a música antes de chegar na sala de aula. E o trabalho das autoras foi muito legal no sentido de que o professor tem à sua disposição ali, não apenas as partituras das músicas no livro, mas também tem uma playlist delas tocando todas as 18 composições, inclusive está aqui no card em algum lugar. Essa proposta das autoras fundamenta sobre o conceito de música como uma prática aural e dialoga com vários educadores como Kohreuter, Orff, Suzuki, Kodaly, Dalcroze. No livro, as músicas são organizadas por ordem crescente de dificuldade. As primeiras músicas são feitas apenas com as notas pretas do piano, o que facilita demais o reconhecimento do aluno da localização dessas notas e também da topografia do teclado. E é uma alternativa muito legal aquela iniciação por piano a partir do dó central, em que o aluno se espreme ali nas duas mãos para colocar os dois polegares no dó central e a partir daquele dó central, que também é um conceito totalmente relacionado à iniciação, à partitura, a partir do dó central o aluno vai estendendo as duas mãos pelo piano. Essa proposta da Carla Reis e da Lilina Botelho se fundamenta em oito passos pelos quais ocorre esse processo de ensino e aprendizado por imitação, que são apreciação, que é o ouvir, o sentir e o ver, comentários iniciais, apreciação orientada, no caso, pelo professor, identificação da macroestrutura e das microestruturas, verbalização, tanto por parte do aluno quanto do professor, performance fluente de cada sessão, recapitulação das sessões e, por fim, a performance fluente da peça inteira. E aí, tendo contato com esse livro e também com o trabalho das autoras já há algum tempo, eu percebi que seria um ótimo material para a iniciação ao piano voltado à música popular. Principalmente porque esse é um dilema que me acompanhou por anos. Como que eu insiro o meu aluno no contexto de música popular sem deixar ele preso à partitura. Durante anos eu trabalhei com iniciação à partitura e não a iniciação ao piano. Tudo o que eu fazia estava dependendo da partitura. E esse material me ajudou muito a perceber diversas possibilidades que a gente pode fazer de contextualizar para os nossos alunos algumas questões que a gente vivencia na música popular cotidianamente e que fogem um pouquinho daquele padrão de ensino e aprendizagem pela leitura musical. E também percebi que esse passo a passo que a Carla Reis e a Liliana Botelho colocam é muito parecido com a proposta de uma outra autora que fala sobre a aprendizagem na música popular, chamada Ana Carolina do Couto. E essa autora fala sobre cinco categorias que fazem parte do fazer musical que acontece cotidianamente na música popular, que são E essa autora também sugere o desenvolvimento de memórias variadas durante o processo de ensino e aprendizagem na música popular como a memória sinestésica, visual e a verbal. E aí eu percebi que tinha muita semelhança, muitos pontos de convergência entre a Carla Reis e a Liliana Botelho e a Ana Carolina do Couto como por exemplo, apreciação, enquanto a Carla e a Liliana falam da questão aural a Ana Carolina fala da questão do fazer musical de ouvido que pra gente na música popular é muito comum Também as duas autoras falam da prática musical em grupo partindo do pressuposto aqui de que você tocando com o aluno é uma prática musical em grupo, ou pelo menos com outras pessoas Também o desenvolvimento de habilidades e práticas diretamente ligadas com o instrumento, com o piano e por último a partitura como uma ferramenta secundária no fazer musical Portanto, esse artigo é um relato de experiência meu Eu usei esse material com meus alunos iniciantes de piano durante o segundo semestre de 2019 Nesse semestre eu criei uma temática que eu queria trabalhar com todos os meus alunos que era Ritmos Brasileiros Claro que aqui Ritmos tem um probleminha com o termo, né? Talvez ter uma confusão ali com gênero Mas porque eu queria trabalhar com meus alunos e isso não vinha ao caso Então tudo que eu trabalhei aquele semestre tinha alguma coisa a ver com gêneros ou Ritmos Populares Brasileiros E aí com alunos mais avançados é fácil de trabalhar porque tinha diversas ferramentas ali de harmonia, de improvisação diversos conhecimentos que você já construiu ou que eles têm construídos consigo Agora, como trabalhar isso com alunos iniciantes ao piano? Portanto, eu recorri ao Piano Pérolas para trabalhar esses gêneros musicais Eu selecionei cinco músicas desse livro que cada uma trabalha com um gênero musical específico que são Arrasta Pé, Baião, Bossa Nova, Samba e Xote Eu trabalhei esse repertório com oito alunos iniciantes que tinham começado a tocar piano naquele semestre entre oito e treze anos de idade Antes de começar a trabalhar as músicas especificamente eu fazia toda uma contextualização do gênero que ia ser trabalhado falando de questões sociais, falando de questões históricas, geográficas contextualizando com apreciação a gente escutava várias músicas daquele gênero procurava entender onde e como que ele acontecia nos seus locais de origem procurando entender quais eram os instrumentos característicos de cada gênero e o que esses instrumentistas faziam e foi muito bacana porque diversos alunos mostraram uma familiaridade ou de alguma forma já tinham tido contato com esses gêneros eu lembro de relatos, por exemplo, de alunos falando que quando eu fui para a Bahia de férias eu ouvi grupos tocando esse repertório ou o pai, a avó, mãe, alguém da família gostava muito de determinado gênero e foi muito legal essa identificação porque eu acredito fortemente que se não houver um sentido para a música que a gente está tocando não tem porque a gente tocar só tocar nota e ritmos por tocar não faz o menor sentido eu usei a metodologia tal e qual proposta pela Carla Reis e pela Liliana Botelho seguindo os oito passos que elas colocaram e eu vi uma similização muito rápida e muito efetiva por parte dos alunos por mais que fossem todos os iniciantes eu vi uma construção de repertório muito rápida e muito sólida a memorização funcionou muito bem eu criei alguns recursos de memorização durante as aulas como por exemplo, letra de música dependendo do contorno melódico dependendo do movimento de braço que os alunos tinham que fazer dependendo das notas e do comportamento delas eu criava letras relacionando esses elementos com as palavras e isso ajudou bastante outra coisa, escritas alternativas então tendo como referência elementos básicos de partitura eu já tentava fazer com que eles pudessem registrar o que eles estavam tocando de alguma forma e por fim, depois que eles alcançavam a fluência na execução inteira da música eu colocava uma sessão de improvisação no meio dessas músicas como se fosse uma improvisação diazística a gente fazia o tema uma vez, colocava uma sessão de improvisação e terminava com mais uma exposição do tema essa improvisação eu fazia nas músicas que eram em duo enquanto eu tocava um ostinato ou uma base ali que eu tirava da própria música eles faziam improvisação de alguma forma que tivesse um pouquinho a ver com o conteúdo melódico das músicas seja fazendo de alguma forma parecida com o contorno melódico da música ou seja, só utilizando as mesmas notas que apareciam na música enfim, foi uma experiência muito bacana foi muito enriquecedor, tanto pra mim quanto pros meus alunos e eu já quero deixar o convite aqui pra você ler o artigo completo o link tá aqui na descrição se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve e comenta aqui você tem outras dúvidas sobre como trabalhar com a sessão ao piano como que você faz, tem outras ideias, tem outros materiais isso aqui pode virar tema pros meus próximos vídeos valeu e até a próxima!